Paralisação por conta do defeito no rádio de comunicação da arbitragem. Um minuto e quinze de paralisação. Já vai botando aí na conta para os acréscimos. Aí o Pedrinho, escolha do Wagner Mancini, ele é insinuante. Pé direito, Cássio. Título 25ª participação em 2020, chegou na semifinal, melhor campanha. Fagner trabalhando, boa bola pro Matias Rojas. Aí rolou, boa, pro Roger Guedes. Recebeu, pé direito, bateu, espalma, apazinado. Para o goleiro Cássio que vai fazer a ligação rápida na ponta direita. Velocidade pro Matias Rojas. Vai chegar o Matias e chegou. Vai pra cima da marcação do Marlon. Matias Rojas, olha a trivelinha pro Roger Guedes na trave. Parecia despretensioso o lance. Lateral cobrado, Fagner, devolve para o Roger Guedes. Outra vez pro Fagner, cruzamento, subiu, Renato. Gol! Do time do povo! Não, o Renato é isso. O Renato, no Corinthians, ele é ídolo, ele é craque. Ele, mesmo quando faz um jogo mais apagado... Tá bom, Caio. Olha o Roger Guedes ali dominando pela ponta esquerda. Trouxe bem por dentro. Vai passar o Renato, ele tocou mais atrás. Moscardo! E vai se mandando o Renato aqui pela ponta esquerda. Roger Guedes vai pra cara do gol. Aí o Renato trabalha, pé direito, arrumou. Pro Yuri Alberto, clareou. Bateu, espalma! Apazinato! Bem lembrado, Roger Cazelli. Aí sai jogando o Fábio Santos. Chamando por dentro o Matias Rojas. Benites veio na marcação, Rojas tirou. Yuri Alberto tá passando da ponta esquerda. O Roger Guedes na ponta direita. Bora pro Roger Guedes. Roger Guedes vai ter o Bruno Mendes. Ele deu uma cadenciada. A América volta, recompõe. Ele tocou pro Juan Oliveira, cruzou pro Yuri Alberto. Gol! Gol! Do time do povo! Chega Gil. Vai Juninho. Rasga. O jogo fica brigado. Segue brigado. Bora na ponta esquerda. Nicolas. Tocou. Boa bola. Pro Martinez. Tocou pro Benites. Vai o Matias Rojas pra cobrança de escanteio. Você vê que o Roger Guedes tá na segunda trave. Levantamento. O Gil vai subindo pro Roger Guedes. Gol! Gol! Nicolás. Outra vez o Breno. Breno vira pro Benites. Aí o argentino tem técnica. Passou pelo Renato Augusto. Olha o Benites. Ele descola cada jogada. O Benites trabalhou. Devolução. Benites bateu. Olha o gol do Mastriani. Partiu. Pé esquerdo. Gol! Pazinato é um gigante no meio do gol. Fábio Santos. Pra bola. Bateu. E é gol! Chorado! O Pazinato foi... Tocou nele. Marcinho vai pra bola. Saltitante o Cássio. Marcinho. Concentração. Partiu Marcinho. Pra fora do gol! Pra fora. Isolou! Responsabilidade pra Juliano. Autorizado. Partiu Juliano. Bateu. É gol! Do Corinthians. Diferente dos outros dois cobradores. Três cobradores. Repara que ele espera o movimento do goleiro. Vai olhando até o último segundo. Cássio no meio do gol. Partiu Paulinho. Boia. Bateu. Cássio! No recuo de Paulinho Boia. O Cássio agarrou e agradeceu. Adson. Canhoto. Pazinato tá lá no meio do gol. Expectativa em todo o Brasil. Autorizado. Partiu Adson. A história do Corinthians. Autorizado Benítez. Partiu Benítez. Bateu! Cássio defendeu! Um dos maiores ídolos da história gloriosa do Corinthians. O maior goleiro desse clube. Iuri. A Huberto bateu! Gol! Da semifinal! Sabe de quem?